E esse é o papo que é pra minha base, muito bem-vindo aqui. Eu já vou voltar lá pra gente até a rua. E esse é o papo que é pra gente até a rua. E esse é o papo que é pra gente até a rua. E esse é o papo que é pra gente até a rua. E esse é o papo que é pra gente até a rua. E esse é o papo que é pra gente até a rua. E esse é o papo que é pra gente até a rua. E esse é o papo que é pra gente até a rua. E esse é o papo que é pra gente até a rua. E esse é o papo que é pra gente até a rua. E esse é o papo que é pra gente até a rua. E esse é o papo que é pra gente até a rua. E esse é o papo que é pra gente até a rua. E esse é o papo que é pra gente até a rua. E esse é o papo que é pra gente até a rua. E esse é o papo que é pra gente até a rua. E esse é o papo que é pra gente até a rua. E esse é o papo que é pra gente até a rua. E esse é o papo que é pra gente até a rua. Tchau, tchau. Tchau, tchau.